Olá, meu amigo e minha amiga. Que bom que você está acompanhando a leitura e a reflexão da Palavra de Deus. Hoje é o Salmo 145 e eu quero destacar os versos 3, 8 e 9. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. 8. Bondoso e compassivo é o Senhor. 9. Tardio em irar-se e grande em misericórdia. 10. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Na leitura de hoje eu aprendo que Deus é digno de ser adorado, digno de ser louvado sempre. Por quê? Por sua bondade, por sua grandeza e por sua providência. Na leitura de hoje aprendo que Deus pode cumprir todas as suas promessas. Sabe por quê? Porque além de ser poderoso, Ele é fiel. E nesta leitura eu aprendo que Deus quer o seguinte de nós. Que clamemos, que invoquemos o Seu nome, que clamemos por Ele a todo instante. Ele está atento ao clamor de seus filhos e filhas. Alguma coisa que incomoda o seu coração hoje, clame a Deus. Entregue a Ele. Ele quer ouvir e ajudar você. Desfrute das bênçãos do Pai Celestial. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí